Meu Sertão Terra que me viu nascer, terra que me ouviu falar, terra que me viu sorrir, agora não me vê chorar. Terra que me viu nascer, terra que me ouviu falar, terra que me viu sorrir, agora não me vê chorar. O desejo que me trouxe não vai mais me segurar, a saudade bem mais forte vai me fazer voltar. Terra que me viu nascer, terra que me ouviu falar, terra que me viu sorrir, agora não me vê chorar. Terra que me viu nascer, terra que me ouviu falar, terra que me viu sorrir, agora não me vê chorar. Tudo lá é mais bonito, só agora vim saber Foi preciso vir pra longe, pra saber o que é sofrer O sertão é sempre amigo, mesmo seco sem chover Terra que me viu nascer, terra que me ouviu falar Terra que me viu sorrir, agora não me vê chorar Terra que me viu nascer, terra que me ouviu falar Terra que me viu sorrir, agora não me vê chorar Meu sertão falou pra mim, você vai voltar Quem um dia que me nasceu, nunca muda de lugar Terra que me viu nascer, terra que me ouviu falar Terra que me viu sorrir, agora não me vê chorar Terra que me viu nascer, terra que me ouviu falar Terra que me viu sorrir, agora não me vê chorar Terra que me viu nascer, terra que me ouviu falar Terra que me viu sorrir, agora não me vê chorar Terra que me viu no final, nunca me vê chorar E aí Obrigado.